O dia que fica mais feliz É o rio Maranhão Se espelhar no seu olhar Até o sul De lá pra cá não sei Caminho a um cotidiano Faço longas cartas pra ninguém E o inverno no Leblon É quase placidário Algo que jamais se esclareceu Onde foi exatamente Me entende que larguei Naquele dia mesmo O leão que sempre cavalei Querido A mesmos que sigam Que o destino Sempre me quis Só No deserto Sem saudade Sem remorso Só Sem amar Estar com embriagado Ao mar Não sei no que em mim Só quer me lembrar E um dia o céu Reuniu-se a terra O que instante Por nós dois Pouco antes Quero se tentar Se assombrar No dia em que fui mais feliz Eu vi Eu vi Um avião Se espelhar no seu olhar É sumir De lá pra cá Não sei Eu vivo ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inverno Lebron É Ás e classe Ás Algo que jamais Vai se esclarecer Onde foi Exatamente Que larguei Naquele dia mesmo O leão que sempre cavalei A mesmos que sigam Que o destino Sempre me criou Só No deserto Sem saudade Sem remorso Só Sem amar E barco Embiagar Ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar E um dia o céu Reuniu-se a terra Um instante Um e dois Pouco Antes Você tente se assombrar No dia em que fui mais feliz Um es cupido Mais Música